O que você faria se pudesse virar a página e reescrever sua história? A Janaína decidiu recomeçar e há quatro meses fez uma cirurgia bariátrica em um hospital público. De lá pra cá, emagreceu 30 quilos. Todos os dias, a diretora de uma unidade de saúde na cidade de Valparaíso, em Goiás, ajuda os pacientes a cuidarem do corpo, mas sentiu o peso dos problemas causados pela obesidade. Eu tive um problema com toda a questão do excesso de gordura no corpo. Então, veio estetose, pedra na vesícula, hérnia de disco, duas hérnias de disco, problema no joelho, nos pés e nas articulações em geral. É como se você carregasse duas pessoas na sua estrutura física. Janaína está dando os primeiros passos para uma vida melhor. Ela conta que depois da cirurgia, já deixou de tomar quatro remédios e adquiriu novos hábitos. Para ela, a cirurgia foi a melhor saída. Uma mudança total, né? De qualidade de vida e, assim, expectativa de vida, na verdade. Porque uma pessoa que carrega o sobrepeso, ela pode sofrer um infarto fulminante a qualquer minuto. O número de pessoas que, como a Janaína, procurou a rede pública de saúde para fazer uma cirurgia bariátrica, vem aumentando a cada ano. Só no ano passado, o Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou mais de 10.300 cirurgias. Para este cirurgião, o avanço da medicina tem ajudado na procura pela cirurgia. Houve uma evolução das técnicas. Hoje nós fazemos a cirurgia chamada minimamente invasiva, por videolaparoscopia, também já, hoje já existe a cirurgia bariátrica por robótica. Então, são técnicas que a agressão ao paciente é muito pequena. Hoje, há uma série de procedimentos que nós fazemos no sentido de tornar a cirurgia segura e a recuperação bem mais rápida. Para fazer a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, é preciso ter mais de 16 anos e índice de massa corpórea acima de 40. Para fazer este cálculo, você precisa dividir seu peso pela sua altura ao quadrado. Uma pessoa que pese 120 quilos, por exemplo, e tenha 1,60 m de altura, tem IMC de 46,87, em indicação para passar pela bariátrica. Mas quem tem IMC acima de 35 e sofre com problemas de saúde, como diabetes ou pressão alta, também tem indicação de passar pela cirurgia. Um alívio para um grupo que tem se tornado cada vez maior. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais da metade dos brasileiros já estão acima do peso, quase 20% são considerados obesos. Nos últimos anos, os brasileiros têm comido mais frutas e hortaliças e bebido muito menos refrigerante. Mas ainda há muito o que melhorar. Você tem o trabalho sedentário, os deslocamentos sedentários, o lazer sedentário, e uma comida absolutamente inadequada, com vários nutrientes, com a composição exagerada nos alimentos, o que torna a obesidade esse problema de saúde pública que nós vemos hoje. A maioria da população aprende a comer muito errado desde criança. E isso é uma mudança que veio com o tratar, o preparo para a cirurgia. Quero poder levar essas informações e ajudar aquelas pessoas que sofrem como eu sofria. Obrigada.